Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que mais bomba hoje, em tudo quanto é lugar, são filmes de zumbis, de vampiros, de caça-demônios, são filmes de terror. Sim. Entendeu? Porque são os mistérios, todo mundo quer. Tudo bem que se cair uma pessoa possessa na sua frente, entortar e falar de estranho, a pessoa vai correr, mas ela vai passar o resto da vida dizendo que ela presenciou. É verdade mesmo. E eu já presenciei alguns casos. E cara, as pessoas falam assim, eu já vi muita gente falar, ah, isso é coisa do psicológico, não sei o que lá, é o pastor Armando e tal. Eu falei assim, cara, eu já tirei o demônio da minha mãe. Eu deixei minha mãe uma obesa de 150 quilos, rolada no chão, tipo, usando a palavra de Deus na época que eu tava bem... Bem crentinho. Tá, bem crentão. E aí... Aí você acha que pra expulsar o demônio você tem que ser bem crente, né? É, né? Pois é, mas... Porque o mérito é seu, não é de Jesus. Sim, é, né? Parece que é o Constantino, né? Fazer aqui a tatuagem, mas é bizarro, cara. O ódio que eu senti na hora de fazer esse descarrego, né? Exorcismo. É uma... é uma... não é o ódio, é uma força sobrenatural que ela vem. Ela vem no olho. E você já pega a palavra e parece que é outra força em você. Você já presenciou muitas coisas... Muitas, muitas. Eu nasci na igreja. Quase que literalmente, né? Porque bebê eu já tava na igreja. Mas eu vim de uma denominação histórica, tradicional, que é a presbiteriana. E a presbiteriana, ela não valoriza essas manifestações. Ela é muito racional. Sim. E até na presbiteriana eu já presenciei coisas assim. E na presbiteriana é bom que você aprende a filtrar. Porque tem muita alma, mas tem muito espírito. E você precisa saber o que é alma e o que é espírito. O que é alma e espírito? Alba é aquilo que a pessoa fala assim. Não. É emocional. É... na realidade... não é demônio. É a pessoa que tá provocando. Ou é uma doença. Ou é qualquer coisa. Ou é simplesmente uma necessidade de aparecer. De se sentir querido. De se sentir protegido. A gente já viu isso. Inclusive eu já ameacei ele dar choque num demônio. Aí a pessoa ficou liberta. Tava uma vez lá. A pessoa, toda vez que tinha culto, ela endemoniava. Ela sentava no primeiro banco só pra endemoniar e fazer o algazarra. E eu nunca permiti que o foco do culto fosse transferido. Sim. O foco do culto não é o capeta. É. Entendeu? Então assim, caiu. Tira daqui. Vai lá pro quartinho e cuida lá. E se possível, tira de fininho que não atrapalhe nada. Porque aquilo dali não é espetáculo. Sim. Entendeu? O foco não é esse. Mas aí sempre tinha uma mulher que ela começava, na hora do louvão, ela já começava... E aí ela endemoniava. E aí eu ficava... não batia. Tinha alguma coisa errada. Aí uma vez foi falado no microfone assim, é... por favor, Deus revelou aqui. Aí a gente entra na pilha, né? Você chega num momento que você já não aguenta mais. Você tá falando em nome de Jesus. O demônio não tá saindo. Lembra? Ah, você tá em pecado. Não, filho. A libertação não acontece por causa de você. É por causa do nome de Jesus. E o nome de Jesus não é mais forte ou menos forte porque você tá santo ou porque você tá pecador. O nome dele é o nome dele. É perfeito. Quando Jesus mandou os discípulos expulsarem demônios pela primeira vez, os 70, que Jesus fala, vai, vai lá, vai fazer experiência. Expulsa no meu nome. A Bíblia diz que os discípulos voltaram e falaram, cara, não é que é verdade? Os demônios saem quando a gente fala o nome dele. Ou seja, os próprios discípulos não acreditavam. Então eles falavam, chega perto do demônio e diz assim, vamos ver se sai mesmo. Sai no nome de Jesus, o demônio saia. Eles falaram, acontece. Ou seja, se fosse pela fé dos discípulos, não ia acontecer. Caraca, que loucura. Eles foram testar mesmo. Foram testar. E a Bíblia diz que eles voltaram e eles falaram assim, assustados e assombrosos porque tinha acontecido. E aí foi falado assim, pede o diácono pra ir lá no carro, tem um negócio de chupeta. Sim. A gente vai ligar na bateria do carro porque Deus acabou de revelar que esse demônio só sai imediatamente choque. Cara, foi falar isso no microfone e a mulher, opa, voltei, voltei, aleluia. Voltei. Nossa. Tem coisas bizarras, mas tem coisas assim muito sérias também. Eu já presenciei um, dois amigos, dois conhecidos que eram pastores. E foi uma lição pra mim isso. Como é que foi? Porque eles foram expulsar o demônio e ali era de verdade. A pessoa estava com uma força sobrenatural. Eu já vi muita coisa muito doida, tá? Com uma força sobrenatural. E chamaram os pastores. E eles nunca tinham feito isso. Presbiterianos. Nunca tinham feito isso. Então um começou lá, abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia, né? O que eu faço? Não me ensinam a expulsar o demônio. Mas eles falam que é em nome de Jesus. Então eu vou ir lá em nome de Jesus e conseguir ler a Bíblia. No meio do nada a pessoa vira e fala assim. Para. De você eu tenho medo. Daquele dali eu não tenho não. Porque ele trai com fulano e com fulano. Mano na frente todo mundo. Já vi o X-Novando todo mundo. Tudo. Nossa. Foi uma lição incrível que eu aprendi naquele dia. Aquele pastor que foi exposto. Ele poderia ter tido essa palavra, abaixado a cabeça, se envergonhado e acabado a vida dele ali. Sabe o que ele fez? Aqui. Estou arrepiado. Foi a maior lição que eu aprendi naquela época. Ele falou assim. É verdade. Ainda bem que você não sai no meu nome. E os meus pecados eu converso com Deus e não com você. Sai em nome de Jesus. Puxou no triângulo, na guarda, botou o diabo para bater. Mas eu já peguei também, por exemplo. Eu já fui muito encontro. Aquilo que é tremendo. Encontro. Congresso. Rato de congresso. Retiro. E tudo mais. E eu já peguei demônio sobrenatural. O que você já presenciou de mais estranho? Mais estranho? Fui fazer um congresso de jovens. Um encontro de jovens com Cristo. Em Xerém. Aqui no Rio de Janeiro. A gente foi para um CIEP. CIEP é uma escola, né? Aqui do governo. Sim, sim. Do município. O chamado Brizolão. E aí, no meio, começou. Eu estava... Era um dos líderes do encontro. E, do nada, chegou um cara que, de última hora, a galera resolveu... Ele estava na rua. E a galera falou assim. Bom, a gente paga para você. Vai ser três dias legal. Tinha muitas. É uma parte legal. De você agregar pessoas por osmose. E aí, chegou lá. E eu estava sentindo algo muito estranho. Mas eu não fazia ideia. E a gente ligou automático. Porque tem uma organização. Você tem que ver se tem comida para todo mundo. Se tem alojamento para todo mundo. E tal. E você ligou automático. Mas tinha alguma coisa dentro de mim falando assim. Alguma coisa estranha. E aí, a noite, começou o louvor. Porque chega numa sexta-feira à noite. E fica até domingo. E aí, começou o louvor. E estava... E um negócio bom. E aquelas músicas que você já tem pré-definida para te ligar lá. Sabe? Que é o mantra. Sim. Que é o mantra. Que te liga no espiritual. E aí, o cara simplesmente deu um urro. Cara. Devia ter umas duzentas pessoas no encontro. Com microfone. Com caixa de sonho. Todo mundo parou. Por causa do urro do cara. E, tipo, tinham pessoas louvando, gritando, cantando aleluia, não sei o que. E ninguém ouvia. Porque o barulho era muito alto. O cara deu um urro. Todo mundo... Que estremeceu. Ele fez assim. Três. Dois. Pum. Mano, acabou a luz. Puta que pariu. Acabou a luz. Não acabou a luz. Acabou o cara da Light estar no poste. Não acabou a luz do colégio. Acabou a luz de Xerém. Meu Deus do céu. Quem não era crente, ficou crente na hora. Eu nunca vi. Botou terninho na hora aqui, ó. Eu nunca vi tanta gente invocando Deus. Nossa. Ajoelhando, pedindo tudo ao mesmo tempo. Era sexta-feira. Era de noite. E o cara contou. Três. Dois. Um. Pum. Caraca. E isso foi quando? 2004, 2005. Caraca. Que doido. Eu tinha 24, 25 anos. Nossa. O demônio da Light. O demônio da Light. Que loucura, hein? O demônio da Light. Caraca. E aí, os pastores que estavam lá, os mais céticos, liga pra Light. E aí, não completava, porque era um congestionamento. Porque até então, a gente achava que era só o colégio. E o outro ligando pra pessoa que tinha ajeitado com o governo pra emprestar o colégio, pra saber onde era o quadro de luz. Porque, pô, desarmou. Ah, o editor é essa. Desarmou. Enquanto os mais do Reteté já estavam lendo até Apocalipse. Já tinham passado de gêneros. Estava até em Apocalipse. E fazendo o sinal da luz. Que haja luz. Que haja luz. E os outros que não sabiam pra onde já estavam fazendo o sinal da cruz. Entendeu? Caraca. Foi muito doido. Foi muito doido. Ali foi muito difícil. Porque foi um processo de libertação que juntou muitos pastores. A maioria não sabia o que fazer. Alguns diziam... E todo mundo foi em cima desse cara só? Foi em cima desse cara. E qual era desse cara? Ele... Nessa... Você não puder falar... Não, é porque assim, eu não quero trazer um peso sobre... Outra religião. Uma outra religião. Mas ele simplesmente, ele por morar na rua muitos anos, ele ficava nessa vibe de que assim, Satanás, me dá a comida de hoje, eu entrego a minha vida. E aí todo dia que ele... Nessa coisa de sempre agradecer a Satanás por... Ele acabou... Desenvolvendo uma aliança, né? É uma aliança que ele nem sabia o que era. Então, e foi um processo muito difícil. Porque assim, do lado de cá tava eu tentando explicar... Pra alguns pastores que não tava dando certo... Um falar... Eu te expulso. O outro, eu te amarro. O outro, eu te repreendo. Porque o demônio ficava confuso. Ele não sabia se isso aí, se ele ficava preso. Sim. Então eu ficava imaginando... Eu falava com os pastores isso. Tá vendo a minha ligação com Deus como sempre foi muito diferente? Eu falava... Pastor, presta atenção. Eu sei... Que... O demônio saia em nome de Jesus. Mas você tá dizendo em nome de Jesus... Pra ele ficar amarrado. O outro tá dizendo... Pra falar quem é. O outro tá dizendo pra sair. O outro tá querendo mandar fogo de pentecostes em cima dele. Entendeu? Entra num acordo. E tipo, eles... Não. Foram três dias. Nossa. Três dias. Caraca, três dias de exorcismo. Até um consenso. Mas aí o cara ficou consciente durante um tempo ou ele ficou manifestado assim? Não. Ele vinha, voltava. Vinha, voltava. Vomitava. Vomitava coisas estranhas. Foi bem difícil. Foi bem difícil. E aí, pra galera que nunca viu isso, você imagina assim. Eles vão pros extremos. Já tiraram a roupa dele. Queimaram, botaram outra roupa. Vai que a roupa tá enfeitiçada. Sabe? A gente não tem que dar valor pra isso. Entendeu? Todos os objetos, por mais satânicos que sejam, eles perdem o poder diante do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Exatamente. Sabe quando esse rapaz foi liberto? Quando terminou o congresso. Ele foi pra uma sala. E um pastor simplesmente falou, sai, nome de Jesus. Não tinha mais ninguém pra ficar gritando, fica preso, sai, qual o seu nome, o que você tá fazendo aqui, o que você fez? Entrevista com o vampiro, ou entrevista com o demônio. Entendeu? E ele foi liberto. E aí foi acompanhado. Porque libertar é tranquilo. A pessoa, eu falo, aceitar Jesus, né? Que eu não acredito nesse aceitar Jesus. Porque a Bíblia diz em João 15 que é Jesus que escolhe você. Não é você que escolhe ele. Então não é você que aceita ele. É ele que te aceita. Porque você não tem nada pra oferecer pra ele. É ele que tem pra oferecer pra você. É ele que tem pra oferecer pra você. É ele que tem pra oferecer pra você. Tchau.